Fala galera, estou trazendo para vocês hoje a classificação do Campeonato Carioca 2021, terceira rodada. Espero que gostem desse vídeo, deixe seu like e se você puder se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então vamos para a classificação. Em primeiro lugar, Volta Redonda com 7 pontos. Em segundo lugar, Portuguesa com 6 pontos. Em terceiro lugar, Flamengo com 6 pontos. Em quarto lugar, Botafogo com 5 pontos. Em quinto lugar, Boa Vista com 4 pontos. Em sexto lugar, Bangu com 4 pontos. Em sétimo lugar, Resende com 4 pontos. Em oitavo lugar, Fluminense com 3 pontos. Em nono lugar, Madureira com 3 pontos. Em décimo lugar, Nova Iguaçu com 2 pontos. Em décimo primeiro, Vasco da Gama com 1 ponto. Em décimo segundo, Macaé com nenhum ponto. Espero que tenham gostado da classificação. Fiquem com Deus. Obrigada e até o próximo vídeo.